Salve família do canal, estou aqui em Nova Serrana, capital nacional do calçado esportivo Estou aqui próximo a pista de Cooper, onde o pessoal faz caminhadas Está um pouquinho o trânsito aqui Mas já está melhorando, estava pior no início Todos os dias, de segunda a sexta-feira, é desse jeito Trânsito de manhã cedo e trânsito 5 horas da tarde Daqui a pouco vai lotar de gente aqui na pista de Cooper O pessoal fazendo caminhada Uns andando de bicicleta Música Música Nesse horário aqui do trânsito, o pessoal está saindo das fábricas Indo para suas casas Mais tarde, algumas lojas começam a fechar Música Música Nova Serrana já foi bom de emprego Comparando as outras cidades, aqui ainda continua bom de emprego Comparando a maioria da cidade do Brasil Mas eu estou me referindo a uns anos atrás Nova Serrana empregava muita gente Precisava de pessoas nas fábricas Ter pessoas sem experiência Hoje como tem menos emprego Menos produção de calçado Então eles dão preferência mais para as pessoas com experiência Aqui na região onde eu estou Estão os bancos, caixa econômica, bradesco, imobiliária, as lojas Aqui já é o centro mesmo A cidade é pequena em vista das grandes cidades Porque aqui tem aproximadamente 100 mil habitantes Antigamente, há uns 10 anos atrás Aqui tinha uns 60 mil habitantes Então essa cidade cresce muito rápido Ela pode crescer muito rápido por causa das indústrias aqui A cidade é pequena em vista das indústrias Transcrição e Legendas Pedro Negri